Eu já não posso suportar Desta minha vida de amargura Não se vá Estou partindo porque sei que você já Não mais me ama Não se vá O seu ciúme é o culpado Desta minha desventura Não se vá O nosso amor não é mais o mesmo É melhor que eu vá embora Não se vá Não me abandone por favor Pois sem você vou ficar louco É o ciúme que está Nos separando pouco a pouco Não se vá Me dê uma chance outra vez Daqui pra frente tudo vai mudar Me dê novo muito amor E nova vida Vamos começar Bom dia do forró Ao vivo Não se vá Não se vá Estou partindo porque sei que você já Não se vá Não se vá Não se vá Não me abandone por favor Não me abandone por favor Então se vá E outra vez Daqui pra frente Tudo vai mudar Me dê a mão com muito amor e nova vida, vamos começar La, 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 la... A CIDADE NO BRASIL